Chega mais um filme adaptado de um best-seller voltado para o público jovem que é inspirado em outros best-sellers voltados para o público jovem O resultado vocês vão descobrir Divergente A história se passa num futuro incerto na cidade de Chicago e a civilização funciona à base de um sistema de cinco facções Abnegação, erudição, audácia, franqueza e amizade A protagonista do filme é a Triss Pryor e quando ela faz o teste de aptidão dela, o resultado dela é inconclusivo o que é extremamente raro Significa que ela é uma divergente Ela tem características de várias facções Ela não pertence a um lugar específico Isso é muito perigoso para o sistema Sempre que um divergente é detectado, ele é executado Então a Triss resolve fingir que deu tudo certo no exame dela e escolhe a facção audácia Só que escolher a facção não é suficiente Você tem que passar por um treinamento rigoroso E a primeira hora do filme é esse treinamento Esse é um elemento bem construído do filme É legal ver ela evoluindo E aí entram todos os clichês desse tipo de história Ela faz um grupinho de amigos Tem o bully que fica enchendo o saco dela Tem um historiador meio sádico que impõe umas leis que não fazem sentido nenhum Não é ruim, mas também não é original E a segunda metade do filme passa por uma transição muito mal realizada Um personagem descobre uma coisa De repente temos uma conspiração E aí muda totalmente o foco Mas o grande problema desse filme é que tudo que você vê aqui Você já viu em algum outro lugar feito de maneira mais competente Por exemplo, o exame que determina para qual facção você deveria ir É igualzinho ao chapéu seletor do Harry Potter A noção das facções em si é igualzinha às castas do livro Admirável Mundo Novo A ideia de um governo radical, futurista, distópico Que toma decisões questionáveis para manter a ordem É claramente tirada dos jogos vorazes Se você vai pegar tanto material emprestado Você tem que ao menos tentar elevar esse material E isso não ocorre aqui Isso não é culpa do filme, porque ele é adaptado de um livro Como o material fonte é limitado O filme não tem muito para onde correr A direção do filme é do Neil Berger É um diretor competente Mas a direção aqui é extremamente letárgica Falta impacto, falta adrenalina Ele não faz nada para se destacar O filme parece mais preocupado em estabelecer conceitos Que vão ser desenvolvidos nas partes 2 e 3 Do que contar uma história divertida e engajante para o público O elenco do filme é interessante O ponto mais alto é a Shailene Woodley fazendo a Triss Ela está excelente É uma boa atriz Ela passa muito bem a essência de uma adolescente Cheia de dúvidas, vulnerável Desafiadora, audaciosa Com um toque de inocência É uma personagem cheia de conjeturas Muito bem interpretada O problema é quando entra o personagem Thor Interpretado pelo Theo James A interpretação dele não fede nem cheira Mas é o que ele faz com a personagem que atrapalha Chega um ponto da história Que o arco da personagem Triss É definido pelo relacionamento dela com o Thor Que em termos de narrativa é um peso morto no filme É muito mais interessante ver a evolução dela Como personagem individual Do que o namorinho dela com esse cara O filme tem alguns nomes de peso no elenco Mas eles parecem estar justamente para isso Para dar peso no papel A Ashley Judd está no filme Ela faz a Natalie, a mãe da Triss Que está muito mal aproveitada E a Kate Winslet faz a Janine, a vilã do filme Ela é uma atriz com capacidade de ir muito além Do que essa personagem pode oferecer O filme tem um diálogo engraçado Que me fez rir de verdade Fora isso, não tem humor E o restante do texto oscila entre aceitável e quase ridículo Alguns diálogos do filme são difíceis de engolir Três ou quatro em particular parecem um soco no rim Sabe aquela coisa? Sério que ela falou isso? Quem roteirizou isso? Outro problema do filme é que tudo é telegrafado O filme não consegue surpreender em momento algum A história é tão genérica que fica previsível Então você sabe quem vai ou não vai morrer Quem é traidor, quem não é Quem tem algum segredo que vai ser revelado Em que ponto do filme isso vai acontecer Junte a isso alguns elementos extremamente ilógicos de trama E o fato do filme ter duas horas e vinte minutos Onde cada minuto pesa muito A experiência final não é das mais agradáveis Divergente é um filme para quem gostou do livro Se você é fã da trilogia Você provavelmente vai curtir essa adaptação Eu não posso recomendar que você assista esse filme no cinema Ele é genérico demais É longo demais O material fonte é limitado demais Nota 5.1 O valor da vez vai para Israel Salles Israel, obrigado por acompanhar o canal É isso pessoal, um abraço E até a próxima